...central lutando pela redução das taxas de juros. Quem vai falar pela CTB é o nosso presidente Adilson Araújo, que já está presente aqui entre nós. Aproveito para saudar a presença do nosso companheiro, presidente licenciado da CTB e vice-presidente nacional da CTB, o companheiro René Vicente, que é nosso candidato a deputado estadual para poder avançar nessa luta na Assembleia Legislativa de São Paulo e favorecer mais os trabalhadores. Quero saudar também aos outros diretores da CTB que estão aqui e a todas as centrais aqui presentes. Estamos vivendo uma quadra trágica na história do nosso país. Se por um lado, mais de 600 mil pessoas morreram por conta da Covid, pela irresponsabilidade, pela propina, pelo roubo das vacinas que Bolsonaro fez. Por outro lado, nós temos mais de 40 milhões de desempregados, subempregados, desalentados. A situação do nosso povo está cada dia pior. As ruas aumentando o número de famílias morando debaixo das pontes. Nossas crianças, ficando fora da escola, ao Deus dará. Os negros sendo filipidiados e assassinados pela periferia de São Paulo, não bastasse isso, eles pegam a nossa Petrobras fatia para entregar para o capital vilaceno internacional. Privatizaram a Eletrobras para aumentar substancialmente a conta de luz. E a fome entra dentro dos lados dos brasileiros. Hoje, o povo brasileiro está se levantando para dar mais uma oportunidade para aquele que pode vir a conduzir o Brasil a partir de janeiro do ano que vem. Não está nada a ganho. Cada um de nós tem que se transformar num lutador, num cabo eleitoral, para que a gente possa fazer valer a vontade do povo. Ampliar ao máximo essa campanha para isolar e derrotar o Bolsonaro. Por isso que, meus companheiros, está chegando a nossa hora. Está chegando a hora do povo, para que a gente possa definitivamente dar um basta nessa situação trágica que está no nosso país. Por isso, eu não poderia deixar de cantar com vocês aqui o nosso hino. Todo mundo, quando era pequeno, lembrava. Então, vamos juntos cantar, meus companheiros. Brava gente! Vamos juntos cantar, meus companheiros, vamos juntos cantar, meus companheiros. Obrigado.